Música Salve galera, to com o Las Pandas na área com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu vou trazer para vocês aqui a bugzera maroto que eu acabei de descobrir, beleza? Então já deixa o likezão aí para fortalecer E é o seguinte, mano, este bug aqui vai funcionar, tá? Neste cupom da feira, beleza? Saiu a atualização, é feira maluca, né? Feira The Forlorn E a gente vai mostrar, eu vou mostrar para vocês aqui agora como que funciona, beleza? Vamos entrar lá Chegando aqui no evento, galera, ó Pode ver, guarda a quantidade maior de cupons desse, não usa, tá? Vai evoluindo isso daqui, ó Conforme você vai pegando nível com isso daqui As recompensas, ela vai melhorar aqui nessa estante de prêmios, beleza? Vou mostrar aqui para vocês, ó Tá vendo? A gente vai abrir esse cupom aqui com ele, tá? E olha aí as premiações que veio, tá galera? Tá? Katana Tapa Viu também aqui uma shotgun Entre outros itens aí, beleza? Aí o que a gente vai fazer? Vai fechar o jogo completamente Você olha, né? Verifica aí as premiações que vieram Se não veio boa, galera Você vai fechar o jogo completamente aí, beleza? E vai colar pasta, tá? Colar pasta, limpar dados Você aqui verifica aí como que é a melhor forma, tá? Beleza? E vamos abrir o jogo de novo lá Vou carregar o jogo aqui e já volto com vocês Beleza? Já fez a colagem de pasta A melhor forma que eu testei aqui, tá? A gente vai no canteiro de calcário Aqui do lado do mapa mesmo Certo? Ó Pode ver que os bilhetes eles voltaram A gente vai entrar neste mapa aqui, galera A gente vai remover, vai caçar o baú Tá? Aqui, ó O baú já tá aqui do lado do mapa Vai pegar esse baú, tá? Um só E pega os itens de dentro dele Pronto Já fez aí o bug, tá? Essa é a maneira mais fácil Pode funcionar de outra forma também Porém, essa aqui é muito simples, né? Só ir no mapa e abrir baú Tá muito simples, né? Então vamos voltar lá Voltando aqui, galera Ó E o YouTube ele liberou aí A opção valeu demais, tá? Dá pra você ajudar o canal aí Como se fosse um super chat Aqueles da live, né? Você faz aí um valeu demais E o seu comentário ele fica destacado aí, tá? E fortalece aí o canal também, beleza? Experimenta aí pra ver se você gosta E galera Olha aí Vamos colocar aqui de novo E pegar as recompensas, tá? E muda completamente aí As recompensas Tá? Vamos fazer mais uma vez aqui, ó Pode ver Mudou pra couro Não veio nenhuma arma de fogo agora, né? Vamos fazer esse procedimento aí De novo, certo? E galera Tô caçando bugs aqui É que no final de semana É meio embaçado Pra eu gravar Quando tá aqui em casa Aqui, tá? No final de semana Não trazia mais bugs Pra vocês aí, beleza? Mas deixa eu fazer aqui de novo, ó Pronto Já repeti o processo Mais uma vez Só que deve saber Se eu cortei, tá? E vamos utilizar aqui Beleza? E olha aí Ele vai mudando, tá? Agora veio uma coach, né? Machade de ferro Entre outros Vamos fazer mais uma vez Para lembrar, galera Que eu tô no nível aqui, ó Deixa eu mostrar o nível que eu tô aqui, ó Eu dou a shot Que andei pra mim Quando eu tava fazendo, tá? Eu tô no nível 7 Então conforme Você vai evoluindo A premiação vai vindo melhor, tá? Vou fazer mais uma vez aqui, ó Pra mostrar mais uma premiação Beleza? E olha aí, galera Mais uma vez, tá? Vamos entregar E olha aí A premiação, tá? Agora veio uma katana E aí ele vai mudando, tá? Deixa eu abrir esse outro daqui também, ó Cadê? Beleza? Eita! Pegou tanto de katana Que veio aqui, galera Certo? É só que ela mostrou aqui Veio duas shotgun, né? Da vez que eu fiz ali Deixa eu ver se vem essa shotgun Vamos fazer mais uma vez ali, ó Olha o tanto de itens Ele vai mudando tudo, tá? Deixa eu fechar aqui de novo Pronto E última vez aqui, galera Vamos colocar esse, tá? E olha aí Agora veio Caraca! 10 barras de cobre aqui, beleza? Certo? Só que veio poucas coisas, né? Não veio nenhuma arma dessa vez aí E vamos colocar aqui a segunda, tá? Beleza? Agora veio a mini Uzi Racha Kuka Mais uma granada ali, né? Beleza? Então vai mudando, né, galera? E olha que eu tô bem no início Esse daqui eu já vi print, galera De arma da Genesis Deixa eu ver aqui, ó Que eu tô com Eu tô vendo aqui Alguns prints que a galera mandou no Discord, tá? Tem até o do Deixa eu mostrar esse aqui, ó Aproveitar A galera mandou no Discord aqui, ó Deixa eu Vou colocar aqui Cadê a game? Aí, ó Beleza? O grande Olha aqui, ó Agora acho que foi o Bruce e o Sala, né? Olha o porta-tralhas aí As recompensas aí Que ele vai droppar, né? Caraca! Tá com 10 pinetes aí Vou mostrar aqui, ó Esse outro print aqui Eu tava vendo? Aqui, ó Acho que esse foi o Sala que mandou, ó Beleza? Olha aí o porta-tralhas Eu acho que eu vou fazer um vídeo Desse daqui Um shorts Curto, né? Mostrando os itens que dá pra colocar Beleza? Deixa eu ver se eu acho outra aqui da... Tava dando uma analisada aqui Eu vi Não, não Acho que não tô achando Não foi aqui que eu vi, não Foi no outro local, tá? Beleza? Então é isso, galera Deixa o like só aí pra fortalecer Certo? Vou tá voltando aqui com esses bilhetes Vou colar pasta de novo Vou guardar eles A dica é essa, entendeu? Vai guardando os bilhetes aí Quando você tiver com bastante níveis aqui, ó, galera Tiver pegado já tudo praticamente Aí eu uso os bilhetes no final, né? Pode ver que a gente pega bastante bilhetes Assim que eu descobrir alguma outra... Algum outro bug eu trago aí pro canal, beleza? Então tamo junto Grande abraço E fui! Valeu, galera! Tchau, tchau!